Olá, seja bem-vindo ao Toca Culele, eu sou o João Tostes e vou fazer hoje mais um review aqui, review aqui, review aqui Errou! Unboxing João! Da Marques Musical, bora lá abrir pra gente ver o que é que tem nesse pacote Olha isso, que maravilha, hein? O Kulele Barítono é o UKB 121 da Marques, deixa eu mostrar mais de perto aí pra vocês conferirem A posição da boca dele é diferente e ele também tem um sound hole aqui, né? A gente pode usar microfones aqui em cima, captando o som aqui diretamente Muito bonito, muito bem acabado, gostei demais Vamos afinar pra gente conhecer um pouquinho do som dele, bora lá Hora do UKE! E aí E aí Amém. 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 Aí é muito legal com o Lelebaridron da Marquês, é uma linha de luteria e em breve quando eu fizer review desse ukulele eu vou contar pra vocês como é que vocês fazem pra adquirir uma versão deste ukulele aqui também, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, fortalece a gente aí, dá um like no vídeo e não se esquecem se inscreve no canal, aproveita enquanto o YouTube ainda é de graça eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau! Tchau!